Quer saber quais as tendências em iluminação e decoração para 2022? Vem comigo! Entra ano e sai ano e as tendências mundiais de decoração seguem evoluindo, atentas às últimas novidades e tecnologias disponíveis no setor. Pensando nisso, trago hoje algumas dicas de como a iluminação será aplicada nos projetos no próximo ano, para você se inspirar e já pensar naquela reforma da sua casa. Vamos lá? Os projetos estão cada vez mais personalizados e o design minimalista segue em alta. Como observamos neste projeto, o uso da madeira para oferecer um ambiente mais aconchegante e detalhes da mobília com acabamento em laca branca deixam o ambiente mais leve. A cor quente da iluminação é uma forte tendência. Como podemos observar na aplicação do pendente constelação, do painel de LED e dos esportes. O pendente em um banheiro? Outra forte tendência é o uso dos pendentes em ambientes não tão convencionais, tais como em banheiros ou até mesmo no escritório. O projeto do lavabo ganhou amplitude com uma bancada em madeira rústica e dois tipos de acabamentos nas paredes, alinhando o pintura e o uso de cerâmica. O pendente Primos, colocado ao lado do espelho, oferece uma iluminação harmoniosa e valoriza o espaço, oferecendo um toque de refinamento. E na mesa de escritório? O que colocar? E que tal colocar um pendente na mesa do home office? Para quebrar um pouco a sensação de formalidade, os ambientes de trabalho estão utilizando essa ideia. Como vemos no projeto, o uso de um pendente asta preto destacou a bancada em marfim. A ideia é tornar o ambiente dinâmico e inspirador nas atividades diárias. Gostou das dicas? Fique atento às nossas redes sociais e por dentro de todas as novidades do mundo da iluminação. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.